Um, dois, três, essa música eu escrevi de quarentena, pensando em cantar ela nos shows Então, todo mundo vai ter que aprender a letra A mínima é o refrão É um refrão legal, é mais ou menos assim Talvez eu precise desopilar, viajar pra Vênus, sair desse mundinho mais ou menos Vem me namorar, é o crime perfeito, nós somos bonita e foras tem um pra desopilar Viajar pra Vênus, sair desse mundinho mais ou menos Vem me namorar, é o crime perfeito, nós somos bonita e foras tem um Diz que o cash, o fama, trash, o hype ruim, subi pra cabeça e tô jogando Tô cheio de estresse, todo mundo é chato, então me entorpeça Chato, você vem com um papo, de dizer que eu tenho que parar de sumir Me assume que você não gosta de sentir saudade Que o que a gente faz ninguém sabe a metade Que nós dois juntinho é uma pilão pra gente Traga uma flor da minha A religião dos haters não importa o tempo, cê não me esquece Ela diz que gosta de faltar o sítio, só que do meu bairro não admite Chokei, então let's go, na boa, cê tem o valor De um poche, meu amor, portal, tem o calor Tô pera o mar, fim de tarde, gata você Parizagem, você sorrindo, é maldade Cuida na fruca, de nave, plantes ou pilar Viajar pra Vênus, sair desse mundinho mais ou menos Vem me namorar, é o bem-me perfeito Nós somos bone, carne, coraspeiro Pra desopilar, vou viajar pra Vênus, sair desse mundinho mais ou menos Vem me namorar, é o bem-me perfeito Nós somos bone, carne, coraspeiro Falou, oh meu Deus Falou que o bem-me faz o trap, cê acha Que não tem igual, mas vocês fixem Que não sabe, que não vê nunca essas copia Que o bairro não for pra ser usado Pink, red, rainbow Abaí, fosso, renda Eu tô fosso, negro Oh my God, sisto Tô na Zara, truco Tive para pronto Na pegada gringão Zero, oito, cinco Mano, eu não entendo, nego, fala que não é bom Cê deixou sua marca registrada de batom Vivência e vivência debaixo do edredom Mano, eu não entendo, nego, fala que não é bom Pra loja, bebê Troca paz terrível, hoje Você brinca e fala que quer Sempre aceita a linda mulher A gente tinha nada, só fé Quando eu tava sem grana, café Me contendo com pouco, pois é Mas eu quero minha mãe no chalé Pra desovilar Vou viajar pra Vênus Sair desse mundinho mais ou menos Vem me namorar É o bem-me perfeito Nós somos bone, quase foraspeiro Pra desovilar Vou viajar pra Vênus Sair desse mundinho mais ou menos Vem me namorar É o bem-me perfeito Nós somos bone, quase foraspeiro